Pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o módulo 3 da CPA20. Nessa aula aqui a gente vai estudar o PIB, ou Produto Interno Bruto. A gente vai entender por que ele é tão importante na avaliação de uma economia e, claro, sempre pensando a respeito do que pode cair em questões de prova da CPA20. Bom, primeiro o conceito de economia, para a gente poder entender o que é o PIB. A economia estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de materiais, seja de uma família, cidade ou país. A partir do que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai estudar a economia aplicada a um país. Mas a gente também pode estudar a economia de maneira micro, pensando em famílias, em empresas. Mas isso é assunto de microeconomia. Aqui para a CPA20, pelo menos nesse tópico aqui em específico, a gente tem que saber, tem que pensar a economia tratando-se de um país. Ou seja, a gente vai estudar os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de materiais para um país. Porque a ideia é a seguinte, a economia se preocupa muito com como o país vai utilizar os recursos que o país tem para poder crescer, para poder... Todo mundo tem uma relação ali harmoniosa. Então, por isso que a gente se preocupa com esse processo de produção, pela distribuição também e acumulação e consumo. Porque está se pensando aí no país como um todo. É uma preocupação da economia, mais especificamente da macroeconomia. Porque agora a gente está pensando em nível macro e não micro. Bom, dada a relevância da economia para todas as pessoas do país, são usados uma série de indicadores que medem a saúde econômica e que possibilitam a compreensão e avaliação das condições econômicas vigentes. Então, para a gente saber como é que uma economia está indo na prática, se ela está melhorando de um ano para um outro, ou de uma década para outra, se a gente está considerando mais médio e longo prazo, a gente vai usar alguns indicadores para testar, para ver essa saúde econômica, ela realmente está boa ou não. E agora a gente vai estudar um desses indicadores, talvez o principal, que é o produto interno bruto. Ele diz o seguinte, ele mede a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos em uma economia durante um certo período, em um padrão de moeda e a valor de mercado. Então, e esse é o princípio de venda. Vamos por partes aqui. Primeiro, o produto interno bruto, ele mede a soma de todos os bens e serviços finais. O que é isso? Todos os bens e serviços é tudo que foi produzido, tudo que foi feito em uma economia, e daí de novo, durante um certo período. Ou seja, a gente quando fala de PIB, geralmente considera um ano. Então, tudo que foi produzido de bens e serviços finais, eu já explico para vocês o que é esses finais, que foram produzidos em uma economia durante um certo período, um ano. E em um padrão de moeda, aqui no Brasil a gente usa o reais. E a valor de mercado, que é o preço final de venda. Então, a gente considera o preço de impostos, por exemplo, porque é o preço de valor de mercado. Bom, para isso são considerados bens e serviços finais. De novo, eu vou repetir essa ideia. O que são bens e serviços finais? Pensa, por exemplo, no pão. Antes do pão ser feito, que é o pão, ele é o produto final. A gente compra o pão, a gente come o pão. Agora, antes do pão, a gente tem os ingredientes ali que vão no pão. Tem a farinha, tem o leite, tem ovos. Então, a gente, quando for medir a produção do pão, a gente vai considerar apenas o valor de mercado, preço final de venda do pão. Vamos supor que esse preço final tenha sido de, não tenho ideia de quanto é que estava hoje, sei lá, uns 5 reais. Bom, a gente não vai considerar o preço da farinha, que foi gasto ali, não vai considerar o preço dos ovos e nem do leite. Porque se a gente estivesse considerando, a gente ia somar eles e ia somar também eles no preço do pão. Aí, ao invés de ter 5, a gente ia ter 7, 8 e isso ia duplicar os valores. Então, a gente considera só os bens e serviços finais. E dali pra diante, ele não se transforma em mais nada. É o que a pessoa, ela realmente vai comprar. Bom, então, só recapitulando. O PIB, ele mede a soma de todos os bens e serviços finais que foram produzidos em uma economia durante o período de um ano, geralmente. E em um padrão de moeda, ou seja, reais, então 5 reais, né, que é aquele pão, e a valor de mercado, que é o preço final de venda. Outro ponto importante do PIB é que ele é uma relevante estatística econômica para medir o bem-estar econômico de uma sociedade. Nesse sentido, quanto maior o PIB de um país, normalmente melhor tende a ser o seu bem-estar. Isso, a gente usa o tende muito com aspas aqui. Porque o PIB, apesar de ele nos indicar o quanto que a economia produziu em determinado período, não necessariamente isso se traduz em bem-estar. Aí tem outras medidas que a gente vai utilizar. Tem o PIB per capita, tem o IDH, tem outras medidas que não apenas o PIB. Mas, de maneira geral, quanto maior o PIB, maior tende a ser a qualidade de vida naquele país. Não é regra, porque países que têm muitas pessoas, por exemplo, também têm um PIB gigantesco. Por exemplo, hoje os Estados Unidos são o detentor atualmente do maior PIB do planeta. Bom, a qualidade de vida lá realmente é muito boa quando a gente compara com diversos outros países que existem. Agora, a China, se não me engano, ela está em segunda colocada. Depois a gente vai ver ali a lista. Mas é isso aí. Em segundo lugar, ela tem um dos maiores PIBs, mas isso não se reflete em qualidade de vida. Porque lá existem muitas pessoas, então necessariamente tem muita produção também. Agora, se a gente pegar todo aquele PIB e fatiar ele para cada pessoa, não vai ser tão representativo quanto se a gente pegar o PIB dos Estados Unidos e também fatiar ele para cada pessoa lá dos Estados Unidos. Essa ideia de PIB per capita não cai na CBA 20, mas eu estou só introduzindo ele para vocês porque eles podem muito bem perguntar lá o seguinte. O PIB é uma medida extremamente eficaz para indicar o bem-estar econômico de uma sociedade. E isso está errado, porque ele não é. A gente tem que considerar outros fatores também. Então, de maneira geral, sim. Quanto maior o PIB, melhor tem de ser a qualidade de vida da pessoa. Mas ele não é sozinho uma medida que vai cravar isso, com toda certeza. Bom, para medir o PIB, porque a gente está falando da soma de todos os bens e serviços finais. Para medir o PIB de um país, a gente pode utilizar três possibilidades. Que é olhar para a despesa ou também demanda, é outro nome que recebe. Até vou colocar aqui do lado, que eu acho importante. Então, ótica da despesa ou ótica da demanda. Ótica da renda ou então ótica da oferta, que também é chamada aqui de ótica do produto. São possibilidades que a gente tem para achar o PIB. A gente já vai entender cada uma delas. A ideia é que se a gente calcular pela ótica da demanda, a gente vai achar o mesmo valor que se a gente calcular pela ótica da renda ou então pela ótica da oferta. Agora a gente vai ver a ótica da despesa. Bom, ela também é chamada de ótica da demanda, que eu já coloquei. É a forma mais conhecida de calcular o PIB. Ela utiliza uma equação chamada de identidade macroeconômica básica da economia e por ela a gente chega no valor final do PIB. O Y aqui representa o PIB. Essa é a equação. Certo? Por que ela é chamada de macroeconômica? Porque, independentemente da forma que a gente utilizar as variáveis aqui, o resultado vai ser o mesmo. Bom, indo além. Perceba que a equação é o seguinte. Esse C aqui, ele representou o consumo. Especificamente o consumo das famílias. O investimento... Aliás, eu entregui, né? O I representa o investimento, que são os gastos das empresas. O G representa os gastos dos governos. O X aqui, ele são as exportações. Ou seja, o que o país está produzindo aqui, mas está vendendo lá para fora. E o M é a importação. É o contrário. O que está sendo produzido lá e está sendo comprado pelos brasileiros aqui. Percebam que o X, ele vai somar com os demais gastos aqui. Mas o M, ele vai entrar reduzindo. E isso daqui, essa partezinha aqui, a gente também costuma chamar de exportações líquidas. Quando o país mais exporta do que importa, isso daqui é positivo. Se ocorre o contrário, esse resultado aqui, ele é negativo. E isso vai influenciar aqui no resultado do PIB. Ou seja, quando o país importa muito, mais do que exporta, o PIB dele vai ser menor do que se ele exportasse mais do que importasse. Atualmente, com o dólar bastante alto, a nossa balança comercial, que é outra forma de dizer isso daqui, ela sempre tende a ser positiva. É diferente de quando o dólar, ele estava mais baixo. Bom, percebam que por que ela se chama ótica da despesa? Porque a gente está somando as despesas. A despesa de consumo, a despesa de investimento, pela ótica dessa empresa. Um detalhe importante, que eu já até vou colocar agora, para não esquecer. Investimento, quando a gente está falando de economia, falando de PIB, indicadores econômicos, investimento aqui não é investimento financeiro, de aplicar dinheiro. É investimento de produção, investimento de capital. Capital esse pode ser físico, que é, por exemplo, compra de máquinas, compra de... É de maquinária mesmo, que vai ser utilizado no processo de produção. Ou então, o capital financeiro, que daí é a grana utilizada para a empresa se desenvolver. Mas não aplicação financeira, tipo CDB, LCI, não. Aqui, investimento é nessa lógica de produção. Então, esse investimento é o gasto das empresas, é o que elas gastam para produzir. O G aqui, que é os gastos do governo. O que o governo, ele gasta, por exemplo, para fazer uma ponte, para passar subsídios de Bolsa Família, por exemplo, o Renda Brasil, não sei como é que está o nome hoje, mas é o que o governo, ele gasta. E o XM aqui é a lógica um pouquinho diferente. É o que a gente está mandando lá para fora, menos o que a gente está trazendo de lá para fora. Através da soma de tudo isso daqui, a gente chega no PIB. Ou seja, através do que as pessoas gastaram. Olha como a lógica funciona. Se a gente pensar que a economia do nosso país todo é aquele pão de 5 reais, como é que a gente pode medir isso? Bom, uma forma é ver quanto é que a pessoa que comprou aquele pão por 5 reais, ela gastou. Se ela gastou 5, o PIB daquele país, 5 reais. Pronto. Essa é a ideia. Só que daí não são só pessoas que existem no país. Existem pessoas, existem as empresas e existem o governo. Por isso que eles são considerados nessa situação. Acho que é a maneira mais fácil de entender por que se chama a ótica das despesas e por que a gente consegue chegar no total de produção dessa forma. Aqui um detalhe também é que essa conta aqui que a gente fez, do Y, ele se chama PIB a preços de mercado. A gente já viu isso, que o PIB, e está aqui, ele mede a valor de mercado. Por que isso é importante? A gente vai ver agora. Outra forma é através da ótica da renda. Bom, se antes nós estávamos considerando as despesas, agora a gente considera a soma de toda a remuneração paga aos fatores de produção envolvidos no processo de gerar o produto de uma economia. Fatores de produção, o que são eles? São os elementos fundamentais ao processo produtivo de um bem. Então, os principais são os seguintes. Tem mais, tem outros, mas a gente vai considerar esses aqui, que são da economia clássica. A terra, o trabalho e o capital. Esses aqui são os fatores de produção. É o que é se utilizado para produzir. Através dos fatores, a gente tem a remuneração dos fatores. Ou seja, para se ter terra, eu pago aluguel. Para se ter trabalho, eu pago o salário daquele trabalhador. Para se ter capital, aí depende se o capital é físico ou se o capital é financeiro. E aí, a depender, eu posso pagar lucros ou posso pagar juros. Bom, então, os salários para o trabalho. Aqui, né? A remuneração dos fatores de produção são os seguintes. Os salários para o trabalho. Os juros para o capital físico. Os lucros para o capital financeiro. Os aluguéis para o capital de terra. Aqui eu troquei só um pelo outro, tá? Os juros é pelo capital financeiro. Até vou colocar aqui do lado. Capital financeiro. E aqui, o capital físico. Mas, ambos aqui fazem parte do capital. E os aluguéis pela terra. Bom, o que a gente está falando, então, é que pela ótica da renda, a gente considera a remuneração paga dos fatores de produção. Então, a gente vai somar os salários, os juros, os lucros e os aluguéis. E depois dessa soma aqui, a gente vai chegar no PIB. Mas não é só isso. Percebam que a equação é essa. Mas a gente também está levando em conta os impostos indiretos e os subsídios. Então, é salários mais o excedente operacional bruto. O que é o excedente operacional bruto? É o que sobrou daqui, porque o salário já está ali. Então, esse excedente operacional bruto é os juros, os lucros. Opa, ficou meio ruim. E os aluguéis. Então, até aqui, a gente tem a remuneração dos fatores de produção. Mas se a gente parasse aqui, a gente não teria o PIB. A preços de mercado. A gente teria o chamado, até aqui, né? A gente teria chamado o PIB a custo de fatores. Que não é o PIB a preço de mercado. Para chegar no PIB a preço de mercado, a gente tem que colocar os impostos indiretos nessa conta aqui. E tirar os subsídios. Porque quando o produto é vendido a preço de mercado, lá vai ter os impostos. E isso aí subtrair os subsídios. Bom, quando a gente faz essa conta aqui, adiciona esse fator aqui, e a gente chega, por fim, no PIB. Que é o PIB a preços de mercado. O resultado daqui tem que ser igual o resultado daqui. Aqui a gente não precisa fazer ajuste, porque a gente está considerando a despesa. Que já considera os impostos indiretos e retira os subsídios. Quando a gente calcula pela ótica da renda, a gente soma a remuneração dos fatores de produção. E também soma os impostos indiretos e retira o subsídio. E por fim, a gente tem a ótica da oferta. Aqui o cálculo é feito a partir dos agregados líquidos da produção de todos os setores da economia. Indústria, agropecuária, serviços, entre outros. Esses aqui, indústria, agropecuária e serviços, eles são os setores da economia. A gente vai calcular os seus agregados líquidos. Bom, a equação é essa daqui. A gente vai somar, isso daqui é um símbolo de somatório, o valor adicionado bruto. E se a gente parasse por aqui, a gente teria o PIB a custo de fatores. Seria o mesmo se a gente parasse aqui. Mas a gente vai além, a gente vai adicionar os impostos indiretos e tirar os suíços. Aí a gente vai chegar no PIB a preços de mercado. O que seria esse valor adicionado bruto? Entenda que o valor adicionado mede o valor criado por um agente econômico. Em outras palavras, é a diferença do valor dos insumos comprados e o valor final de venda de produto. Ou seja, se eu comprei lá 30 mil reais em matéria-prima, por exemplo. E dessa matéria-prima que eu comprei, eu fiz um carro que eu vendi por 40. O valor que eu criei foram esses 10 mil. Que é a diferença entre o preço dos insumos da matéria-prima e o preço do que eu criei, que é aquele carro. Então o valor adicionado nesse caso seriam esses 10 mil reais. O que a gente está fazendo é a gente está somando o valor adicionado para cada um desses setores. Então o valor adicionado da indústria, da agropecuária, dos serviços e outros setores, porque não são só esses. Aí quando a gente faz esse somatório deles, adiciona os impostos indiretos e tiros e subsídios, a gente também chega no PIB a preços de mercado. O que vocês têm que entender aqui? Eu estou indo bem além porque eu gosto desse termo. Eu sou formado em economia, então eu gosto de falar a respeito disso. E não só por isso também, porque eu acho que fica mais fácil para vocês compreenderem. O que vocês têm que saber é que existem três formas de calcular o PIB. Que é a lógica da despesa, da renda e da oferta do produto. E cada uma é diferente da metodologia. Tem que lembrar que na ótica da renda e na ótica da oferta, a gente tem que somar os impostos indiretos e tirar os subsídios. Senão a gente não vai encontrar o PIB a preços de mercado, mas vai encontrar o PIB a custo de fatores. Custo de fatores de produção. Bom, e aqui eu trouxe para vocês o PIB aqui, os maiores PIBs que a gente tem no planeta. Percebam como o da China está encostando aqui. Isso daqui é para 2022, tá? Percebam como a China está encostando aqui nos Estados Unidos. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Isso daqui não está refletindo em qualidade de vida. Até porque os Estados Unidos eu acho que deve ter uma população de 300 milhões, algo assim. E a China tem 1.3, eu acho, bilhões de população. Então, o PIB aqui é muito menos representativo para cada pessoa desse país do que aqui, né? Que é um PIB maior e com a população 5 vezes menor, 6 vezes menor. E aqui a gente tem os demais países, né? O Japão que tem uma população bem menor aí, mas com um PIB também bem considerável. E o nosso país aqui, eu acho que de repente pode ser que esteja até um pouco desatualizado. Se não me engano, o nosso país voltou a subir aqui no ranking. Mas a ideia é mostrar para vocês que o PIB, ele não necessariamente indica uma medida 100% de bem-estar. Ele tende, porque esses países que estão aqui, que são os que têm os maiores países, realmente são países com qualidade de vida muito boa. Mas não é apenas o PIB que deve ser levado em conta. Bom, pessoal, o que vocês precisam aí saber de PIB para CPA 20, eu trouxe para vocês. A gente se vê aí numa próxima aula.